LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS No país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações, vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os vinhos de Israel entraram na terra do Egito com outros, que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando, os irmãos de José prostraram-se diante dele, com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu, e mandou-os metermos na prisão durante três dias. E no terceiro dia, disse-lhes, Fazei o que já vos disse, e vivereis, pois eu temo-o a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós, outros, idem levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas, trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrer-des. E eles fizeram, como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros, Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia, quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem, disse-lhes, não vos adverti, dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhe falava por meio de intérpretes. Então, José afastou-se deles, e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que lhe traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam, esperando-o em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João, Felipe e Bartomomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o celota, e Judas e Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de Isaac da Estrela Enviado às ovenhas perdidas Cristo veio buscar a ovenha que se tinha perdido Foi por ela que o bom pastor foi enviado no tempo Ele que estava prometido desde sempre Foi por ela que nasceu e foi dado Ela é única escolhida entre os judeus e as nações Escolhida entre todas as nações Única no mistério Múltipla nas pessoas Múltipla pelo corpo Segundo a natureza Única pelo espírito Segundo a graça Em suma, uma única ovelha E uma multidão sem conta Foi por isso que aquele que veio buscar a única ovelha Foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel Ora, aquilo que o pastor reconhece como seu Ninguém me pode arrancar das mãos Porque não se pode forçar o poder Enganar a sabedoria Destruir a caridade Por isso, ele me diz com segurança Daqueles que me deste, pai, não perdi nenhum Ele foi enviado como verdade para os que andavam enganados Como caminho para os que andavam perdidos Como vida para os que estavam mortos Como sabedoria para os que eram loucos Como remédio para os doentes Como resgate para os cativos E como alimento para os que morriam de fome Pode dizer-se, portanto Que na pessoa de todos estes Ele foi enviado às ovelhas perdidas Da casa de Israel Para que elas não se perdessem para sempre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.